Aí ó, resgate Muita abelha aqui Onde ela está vindo aqui Isso aqui deu trabalho Motosserra cego A gente esqueceu a motosserra, voltamos a pegar a motosserra do meu sogro Mas a motosserra está cego, não está acerrando, a arueira bruta Aí está indo, agora a gente está tocando as abelhas para dentro da caixa Aqui ó, já estão achando aqui a entrada da caixa Estou começando a entrar, Tonho É isso aí ó Muita abelha voando Nossa, porra que ela está vindo Ela está começando a subir ali Vou parar de filmar aqui para tacar a fumaça Olha aí, as abelhas estão entrando Olha o trabalho que deu Tive que subir lá em cima, naquele galho Que estava um bolo de abelha, eu acredito que a rainha estava lá Subi lá, baixamos o galho, o Tonho segurou aqui embaixo, quebramos ele com cuidado Sacudimos as abelhas aqui dentro E agora elas estão entrando bastante Eu acredito que a rainha estava no meio, a gente não procurou não Só deu, foi sacudindo devagarzinho elas dentro da caixa Agora batemos uma fumacinha de leve aqui E olha elas entrando Já estamos finalizando aqui As abelhas pousaram de novo lá em cima Em cima dos galhos ali da árvore Quebrou de novo o galho Trouxemos, colocamos aqui na frente da caixa Ela se entrou Agora ela está pousando aqui na frente A gente está entrando Bastante abelha Ela estava pousando os galhos Para cima aqui Mais um resgate, graças a Deus Agora vamos esperar que fique na caixa A gente não trouxe a telinha para pôr na frente ali Mas amanhã eu venho aí, trago a tela excluidora e coloco É, é bom você colocar Eu tenho que deixar um dia que nós vamos levar, um dia antes da gente levar Não, dá para pôr a tela excluidora no dia que nós for levar Que nós não vamos levar para perto, não vamos levar para longe Não, a tela que estou falando é a excluidora de rainha Para a rainha não sair para fora Aquela telinha A telinha de transporte, a... De... De tela excluidora Ah, você diz a... A eu sei qual que é A de tela excluidora, para pôr aqui, ó Que daí a rainha não sai para fora Se nós colocar a tela de transporte também, ela não sai Mas só que aí é duro, que nós temos que levar logo, né Senão o animal não sai para... Elas não vão sair para alimentar, né Se nós pôr a de transporte, já tem que pôr e já levar embora, né Bastante abelha Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau